Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. Estou aqui nessa região aqui das minas de Moria e vamos procurar por esse Red Brick, que é o que falta aqui, né? Uma side quest referente ao Red Brick ali, TIGRAGATIC. Fiquei sem saber o que dizer e aí eu mandei um TIGRAGATIC, entendeu? Assim que funciona. Aqui ó, ele tá bem aqui nessa ilhota, pra chegar lá a gente tem que dar um super rolê, então já vamos logo puxar as ferraduras decorativas aqui que fazem a gente ir mais rápido, pra gente correr bem depressa e vamos pra lá. Acho que eu já vim pro lugar errado já de cara, não é aqui, é aqui ó. Vão ter que passar pelo cara Drast aqui e ir lá pro outro lado, vamo aí. Lá vem a neve! Muda até a música, né? Mó da hora. Cara Drast. Corre! Será que por aqui eu consigo? Não, consigo morrer, né? Boa. Então, meu objetivo é ali. Só que tem um esqueminha pra eu passar aqui. Tem que vir até aqui ó. Bom, deixa eu usar o Sun aqui que já tá na mão, né? E aqui eu vou usar o Arco aqui pra não precisar pegar o Legolas. Só pra ir mais rápido, mas pode usar o Legolas normal, tá? Pra tirar ali. Beleza, aqui a gente vai pro lado de cá. Vai ter uma caverna aqui. Onde vai ter o desbloqueio do Red Brick. E aqui. Bem escondido, né? Bom, aqui a gente vai usar o... O personagem do Berserker. Não tem tesouro que resolva. Tem que ser o Berserker mesmo. Ele vai abrir ali. E aí a gente vai conversar com esse anão aqui. Que vai pedir alguma coisa pra nós. Aprendi um truque que pode reduzir o mais forte dos inimigos a uma piada. Interessado, criei uma corneta de mitril pra mim e revelarei tudo. Legal. Ele pediu alguma coisa que eu não tenho. Ah, eu tenho sim. Corneta de mitril eu tenho. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos ver. Primeiro deixa eu mudar de personagem. Porque esse aqui tá muito... Tô fazendo muita bagunça aqui. Vamos ver aqui meus tesouros. Corneta. Corneta de mitril. Cadê você? Aqui, ó. Eu tenho. Boa. Bom, se você não tem essa corneta de mitril. Você vai precisar do projeto de ferreiro e depois forjar. Não entre em pânico. Lá no canal tem vídeo explicando tudo certinho. É só você procurar por corneta de mitril. Projetos de ferreiro, planos de ferreiro, corneta... Corneta... Procura por corneta de mitril ou projetos de corneta, sei lá. Você vai cair direto no vídeo aí referente a esse objeto, tá bom? Como eu já tenho, eu só vou entregar aqui na mão desse... Tá, porra. Olha, eu não sabia que tinha esse... Vou entregar aqui. Em troca ele vai me oferecer... O... Inútil... Red Brick Disfarce de Chefe. Bom... Tá, comprei. Vamos esperar ele carregar ali. Salvou, beleza. A gente vai aqui e vai ativar... O... Cadê? O não sei o que de chefe aqui. Disfarces de chefe. A gente tem disfarces, né? Que deixa a gente disfarçado assim. Mas ele só serve pra players e NPCs. Pros chefes eu acho que não funciona. Aí tem o Disfarce de Chefe ligado, que quando você liga, não acontece nada no jogo. O que vai acontecer é assim. Se você for numa fase que tem um boss pra você enfrentar, ele vai estar disfarçado. Vamos tentar fazer aqui. Vamos escolher um aqui. Que eu sei que vai ter. Vamos no prólogo. É no pró... Não. Prólogo? Olha lá. Vai aparecer o Sauron lá, ó. E ele tá disfarçado de alguma coisa, tá vendo? Na verdade, ele nem tá disfarçado. Ele só tá com uma... Uma cabeça... Cô de abroba. Cabeçona, cô de abroba. Vamos olhar ali. Aí, ó. Isso aí acontece por causa do Head Brick... De... Ih, não, jacaré. O Head Brick de disfarces de bosses. Vamos ver aqui... Cadê? Tá lá em cima. Vamos desligar e a cabeça dele vai voltar a ficar normal. Quer ver? Aí. Pronto. Vamos sair daqui. Eu vou tentar dar outro exemplo e também... Ver se funciona, né? Bom, aqui a gente tem um boss que é a aranha gigante. Vamos ver se tá ligado aqui. Ah, tá. Nosso disfarce tá desligado. Então ela tá normal. Vamos ligar e ver se tem alguma diferença. Olha lá. Ah, é até que divertido, mas não é muito útil, né? Ela tá tipo de patins, mano. Bom, esse é só um exemplo aí, né? Se tiverem outros boss... Agora eu quero ver todos também. Vamos sair daqui e ver mais um. Aí. Aqui no comecinho a gente pode ver os olifantes ali. Com bonezinho e tênis. Bem legal. E agora eu vou desligar pra vocês verem a diferença, ó. Desligado. É, eu tô até que dando o braço a torcer que essa parada é um pouco divertida, tá ligado? Vamos ligar agora de novo, ó. E tá lá bonezinho e tênis nos... Nos olifantes. Bem legal. Bom, rapaziada. Então é isso aí. Esse foi o head brick de disfarces de... Chefes, né? Olha aí. Além de patins, ele tá de... Puto veleira ali, ó. Ou joelheira, sei lá. Enfim. Esse head brick é bastante divertido. Se a gente tem vontade de jogar de novo, né? De repetir o jogo só pra ver... Quais são as alterações... Feitas por esse head brick. Então já vale a pena, né? Então volta atrás, né? É um head brick legal, vale a pena. Ter aí. Eu falei que era inútil, mas não é não. É bacaninha. Se você souber aí quais são os outros disfarces de chefes... Me fala aí. Pra eu dar uma olhada aqui. E talvez eu faça vídeo... Sobre isso aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês inscritos no canal. Vocês são demais mesmo. Vocês inscritos no canal deixam muitos comentários bacanas. Muitos likes, favoritos e tudo mais. Por isso, muito obrigado de coração mesmo. Se você não é inscrito, dá uma olhada lá no Desdotare. Mais de 2 mil vídeos aí. Formando o maior conteúdo de jogos LEGO do YouTube. Pode conferir se gostar. Fica a vontade pra se inscrever aí, valeu? Até o próximo vídeo e tchau.